Você vai ver na edição de hoje, teve início em Londres, o julgamento da ação internacional que trata da tragédia em Mariana, assunto que interessa a milhares de pessoas. Ministério Público denuncia ex-secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Ipatinga e a empresa dele, e também uma cooperativa, Promotoria Investiga, se houve favorecimento. Polícia continua rastreamento para prender com pasta do homicídio que tirou a vida de ipatinguense na cidade de Caratinga. A dose que mineiro algum gostaria de receber. Remédios estão quase 11% mais caros. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. Legenda Adriana Zanotto